Meu primeiro amor não foi O que eu esperava ser Tantos sonhos eu sonhei E não vi acontecer O tempo já passou E eu Nunca mais amei ninguém Meu sorriso se apagou E o meu coração também Meu amor por você Foi demais Nunca mais Meu amor por você Foi demais Meu amor por você Nunca mais Meu amor por você Meu amor por você Meu amor por você Foi demais Meu amor por você Meu amor por você Foi demais Meu amor por você Meu amor por você Meu amor por você Meu amor por você Meu amor por você